Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje, no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar essa novidade para você, SW4 GR Sport 2022, esse modelo da linha da divisão esportiva Gazoo Racing, que tem alguns diferenciais referente aos modelos SRX e também Diamond. Rodas exclusivas para o modelo, suspensão esportiva, são alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação APR LED, com a luz de condução diurna, que são esses quatro formatos em L que realmente se destacam, com o farol, com o canhão de foco projetor, com o acendimento automático, com o farol alto e baixo. Aqui nós temos todo esse detalhe Black Piano que realmente se destaca com essa máscara negra no interior do farol e também toda essa moldura Black Piano que envolve o farol e deixa um design bem bonito. Na parte do para-choque vocês notem esses vincos bem pronunciados também. E aqui o diferencial do modelo Diamond. A Diamond só tem essa peça preta. Aqui já é essa peça preta com esse aplique branco diferenciando desse modelo de R Sport. Sensores de estacionamento dianteiro com sensores de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para você lá no interior como funciona, e farol de neblina também que é em LED e essa peça Black Piano que se destaca. Mais abaixo, na parte do para-choque, aqui nós temos um indicador de seta que é progressivo em LED. Quando você desliga a seta ele fica com a luz de condução diurna em LED. Aqui nós temos esse bumper frontal que já é na cor do veículo que é um branco perolizado com esse aplique que é preto brilhante. Mais acima, o diferencial desse modelo. A Diamond e a GR Sport já tem essa frente com esses dois detalhes com a grade inferior e superior. A grade superior é maior como vocês podem ver com a inscrição GR e esse detalhe Black Piano. As aberturas de ar aqui em colmeia com a câmera 360 graus frontal que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Mais acima, a sua grade superior também com essas aberturas de ar em preto fosco e esse detalhe Black Piano que atravessa toda a parte do capô. Aqui nós temos o logo translúcido da Toyota com o sistema Toyota Safety Sense com sensores, com o radar desse sistema que tem ACC também pré-colisão com a parte de frenagem autônoma. Ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Lá na parte do para-brisa nós temos uma câmera, ela monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E ali no capô nós temos aqueles vincos que vêm até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo. Muitos esperavam que esse modelo viesse com 204 cavalos assim como a Hilux GR, mas não foi dessa vez. Quem saiba uma próxima atualização desse modelo, dessa motorização que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvula e no caso com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. E eles fizeram uma atualização no conversor de torque, se tratar de um carro com transmissão automática tipo sequencial de 6 velocidades, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização que fizeram no modelo foi o turbo intercooler que foi posicionado à frente, que é maior e trouxe um torque de 50.9 kgfm. Outra atualização foi referente à legislação do PROCON VL7 de emissões. Então foi instalado o sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. Ele retém as partículas nocivas do diesel e no caso ele faz essa filtragem automática. Ou aparece uma mensagem no painel, você aperta o botão para que ela faça o ciclo do sistema DPF. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente a fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiança no mercado, no capô. Essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo GR e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são exclusivas para essa versão GR. No caso, ela é diamantada com as faces aqui, como vocês podem ver, que não é brilhante, mas é um cinza metálico. Já a outra parte com esses vincos que aparecem bem pronunciados, já é com a cor preto brilhante. E aqui nós temos uma porca antifurto, logo da Toyota e também o perfil dos pneus, que é 265-60, roda de 18 polegadas. E aí, galera, eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento e o vão livre de solo é de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, pois ela é uma SUV raiz e facilita para que você suba no veículo com certeza. Também para barro, tomo no primeiro eixo e segundo eixo e um detalhe diferencial aqui. Esse contorno que faz aqui na caixaria de roda, geralmente nos outros modelos é preto fosco, aqui já é na cor do veículo, que é um branco perolizado. Esses vincos aqui na parte da lateral do veículo, assim como esse contorno que sai aqui da porta e vai até a segunda porta também. E um vinco mais aparente também aqui debaixo do retrovisor, que vai até a parte da lanterna traseira. Um diferencial para essa versão é a suspensão, que segundo a Toyota do Brasil, ela é esportiva da linha de visão Gas Racing e ela ficou mais rígida sem perder o conforto do veículo. Um outro diferencial é a pintura. Só existem duas pinturas para esse modelo GR. Ou é preto atitude metálico ou é branco perolizado, que é o que eu estou mostrando para vocês. E o que vai diferenciar é que no caso a coluna A e o teto aerofólio todo preto e o retrovisor, que é um preto atitude metálico. Olha para vocês verem um brilho como realmente é bem bonito. E aí se destaca entre os outros modelos. A parte aqui com a maçaneta que é na cor do veículo e também esse detalhe, todo esse filete prata, cromado aliás, que vai fazendo a volta em todo o carro, com a silhueta ali na parte da segunda porta, que já é uma inscrição da SW4. A coluna A nós temos esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor também. Repetidor de seta, também rebatimento elétrico, câmera 360 graus e esse modelo tem também sensor de tráfego traseiro e sensor com alerta de ponto cego. Realmente facilita bastante com a parte com a iluminação aqui também, para quando você vai descer o veículo e facilita. Aqui no detalhe da coluna B, com essa parte preto fosco e o rack de teto, que é cinza metálico. Aqui na parte traseira, como vocês podem ver, essa peça que envolve aqui e esses dois vincos também, que ficam bem aparentes na parte traseira. Assim como a coluna C, que tem esse detalhe black piano, toda essa parte também, que fica bem destacada no modelo que eu quero abrir a imagem, para mostrar os detalhes aqui para vocês. Os detalhes aqui da parte traseira, ela teve um facelift nesse modelo, assim como na Diamond. Ela tem esse formato de C aqui com um vinco bem aparente, se unindo com essa peça em preto fosco. Os quatro pontos do sensor de estacionamento traseiro, que tem sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para você lá no interior como funciona. E essa peça também, black piano, com esses detalhes aqui que realmente ficam bem marcantes. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira e toda essa moldura em black piano que envolve toda a lanterna traseira e o sistema de iluminação é em LED. E aqui nós temos essa saliência que fica também bem marcante. O logo GR Sport e também o detalhe ali, Toyota SW4 com a inscrição ali cromada. Aí nós temos esse vinco com esse formato trapezoidal, harmonizando lá com a grade frontal do veículo. E essa peça que é na cor do veículo, que atravessa toda a tampa traseira. O logo cromado da Toyota com esse detalhe preto e também aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. O que vai diferenciar de outros modelos também é a parte com aerofólio integrado. Geralmente ele é todo preto ou na cor predominante do veículo. Vocês notem aqui, é um branco perolizado e aqui em cima já é preto. Realmente fica bem destacado, bem visível. É um diferencial para esse modelo com antena Shark Fin ali no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, duas opções. Ou você aperta o botão que está aqui, ou você passa o pé aqui por baixo, que ele tem um sensor. Então quando você estiver com a sacola na mão, alguma coisa, facilita quando você está com a chave presencial e ela faz a abertura automática desse porta-malas. Aqui a opção é de sete lugares. Tem a opção modelo GR cinco lugares? Não, somente sete lugares. Se você deixar o banco como está esse daqui, no caso você tem todo o espaço de 500 litros de capacidade para estar utilizando. Agora se você utilizar os dois bancos da fileira traseira como está esse daqui, você vai ter 180 litros aqui de capacidade para você utilizar. E aqui na terceira fileira, quem vem aqui atrás vem com muito conforto, porque ela tem um ar-condicionado que sai aqui em cima para a terceira fileira. As alças no teto, a iluminação que é halógena, também a parte aqui com encosto de cabeça, cinto de três pontas para os dois ocupantes que estão aqui, porta-copos ali também. Uma tomada 12 volts para estar utilizando, kit de ferramentas que você pode estar abrindo aqui para fazer a troca do stack se necessário. E também o detalhe aqui com gancho, tanto do lado esquerdo como do lado direito. A cor predominante do teto é preta e ela tem um sistema JBL com 11 alto-falantes e dois tweeters no total. E o subwoofer está posicionado aqui na tampa traseira com esse detalhe preto-fosco. Para fazer o fechamento, ou você puxa por aqui, ou aperta o botão, ela faz o fechamento automático. Se você esbarrar aqui na porta, ela tem a função anti-esmagamento. Também o detalhe com câmera traseira para você fazer a verificação no sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Mais abaixo, nós temos a quinta roda, caso você precise para fazer a troca do pneu, se necessário. E também ela conta com assistente de reboque. Aí no caso você pode estar puxando até cargas de 3,5 toneladas. E com essa assistência de reboque, ela vai contrabalancear a carga em uma frenagem mais brusca, ou contra ventos laterais, trazendo mais segurança. Falando em segurança, ela conta também com a lanterna de neblina traseira aqui, com a opção para trazer mais visibilidade noturna. E ela conta com 7 airbags no total e o teste de colisão latim N-cap é de 5 estrelas. Então ela tem 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da SW4. Ela tem um entre-eixo de 2,74 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e eu vou subir aqui. Realmente um estribo facilita para subir no carro. E olha, praticamente sobram aqui três dedos. Isso mostra todo o espaço que a gente tem dentro dessa SUV raiz. A parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha, vocês notem. Vocês vão perceber detalhes em costura vermelha, assim como vocês podem ver no painel, em todo o carro. Isso é visível aqui no interior. A parte do teto é todo preto, alças no teto também. O detalhe aqui com iluminação em LED. E para quem vem aqui atrás na segunda e terceira fileira, você tem como estar operando aqui o ar-condicionado, aumentando o fluxo desse ar-condicionado, modo automático. Ou desligando o ar-condicionado, ele tem as saídas com os dutos aqui, tanto do lado esquerdo e direito. Quem vem aqui atrás, vem com bastante conforto. A parte do revestimento dos bancos, ele é misto. Então nós temos essa parte com revestido em couro preto. E aqui já é um ultra suede, segundo a Toyota do Brasil. Um tecido bem aveludado e macio, com todo esse pontilhado que vai aparecer vermelho. O detalhe aqui também, com portas revistas, tanto do lado do passageiro como do motorista. Esse detalhe que você puxa esse gancho aqui, com capacidade de 4 kg, para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. E a novidade para essa versão GR e também Diamond, são duas tomadas 2.1A para fazer recarregamento via USB. Facilita bastante também esse nicho. E o detalhe que é cinza metálico aqui na parte central. Eu vou descer para mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros. Mas antes, eu vou mostrar um mimo para vocês da linha Gas Racing. Ela tem um kit aqui, caso você esteja num perrengue, um veículo, caso difícil acontecer. Aí nós temos aqui uma luva GR, também a parte aqui com uma lanterna no caso. Caso também cabos para você ajudar alguém no caminho, cintas e também um calibrador com a parte aqui com a opção 12 volts, que você liga no veículo para calibrar os pneus, caso você precise ajudar alguém no caminho ou algo aconteça no veículo. Realmente é um mimo que vem nessa linha GR Sport. Aqui o detalhe dos bancos. Cinto de três pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. E também, você puxando aqui, tem um descansa-braço, apertando esse botão, você aciona aqui para ter dois porta-copos como opção. Facilita para quando você estiver viajando aí com sete ou com quatro pessoas no veículo. O detalhe aqui com o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E um detalhe interessante aqui do banco. Vocês notam que ele tem um trilho aqui, você aperta esse trilho, você consegue posicionar aquele banco. Vou mostrar para vocês, olha a diferença entre um e outro. Você consegue colocar mais para frente e dar mais espaço para quem está lá atrás. Isso realmente facilita para vocês se acomodarem aqui dentro do veículo. E também você aciona essa alavanca, ela vai escamotear o banco, tanto aqui desse lado esquerdo e direito, para que possa ter acesso aqui à terceira fileira. E você consegue deitar mais esse banco, como vocês podem ver, aqui está em uma posição normal. E aqui está mais deitado, mais inclinado. Então, realmente, é um carro que traz muito conforto. A inscrição GR SW4 na parte do tapete, toda veludada, que é emborrachado. E aqui nós temos todo esse detalhe bem macio ao toque, como essa outra parte também, toda revestida em couro com a linha aparente. Aqui a inscrição SW4, que é cinza metálico, assim como esse filete. E aqui nós já temos todo esse acabamento com plástico rígido preto. Essa peça Black Piano, com acionador do vidro elétrico, com a função Auto Down, sobe com toque só. Alto-falantes e também esse nicho na lateral da porta, com porta-garrafas, aqui na porta da SW4. A sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição GR. Se você virar aqui do outro lado, nós temos o detalhe cromado e o logo da Toyota. Esse botão vermelho para você acionar o carro, para encontrar ela no estacionamento de uma maneira mais fácil. Ela vai soar o alerta e essa parte com um botão aqui para você acionar a abertura do porta-malas traseiro também como opção. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entry. A fileira dos bancos dianteiros, aqui nós temos o detalhe com ajuste elétrico, tanto do lado do passageiro como o motorista. Então você consegue colocar o banco para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas para deixar de acordo o seu conforto. Regular a altura do banco e também o detalhe aqui com a lombar que você pode estar inclinando ou colocando para frente para deixar de acordo o seu conforto. E olha esse detalhe aqui na versão GR Sport. Olha os pedais de freio e acelerador como tem a parte ali com o detalhe todo escovado em aço, com a parte também toda emborrachada. Da inscrição GR SW4 também aqui na parte do tapete. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 GR Sport 2022 que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês, começando aqui pelo console central do modelo. E nós temos essa multimídia com sistema JBL, 11 alto-falantes incluindo dois tweeters que tem realmente uma qualidade de som excelente. Nós temos essa multimídia com 8 polegadas, conectividade para o sistema Android alto e também Apple CarPlay com fio, não é via sem fio. Você vai fazer a conexão USB aqui na parte mais abaixo. Ela tem GPS integrado, também TV digital e ficou uma multimídia mais sensível ao toque comparado com outras multimídias do modelo. Parte de informações, históricos do veículo. Também você consegue fazer espelhamento através do sistema Miracast com o aplicativo Toyota Smart Device. Então você consegue espelhar o que está no seu celular na tela dessa multimídia. Eu vou deixar um card aqui em cima para você verificar um vídeo completo de como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão extenso. Na parte do console central, olha o detalhe aqui que nós temos todo em couro, bem macio ao toque com essa linha vermelha e outro detalhe cinza metálico. Aqui também o botão de ignição com a inscrição GR Sport, você consegue estar fazendo a utilização. E o ar-condicionado que é digital, duas zonas. Você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. O fluxo desse ar-condicionado que você consegue fazer as utilizações, aumentar e diminuir o fluxo desse ar-condicionado. Aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. E também a parte aqui com a ventilação das fileiras dos bancos traseiros. Aqui o detalhe também com seletores de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone através da multimídia. Uma tomada 12 volts e nós temos aqui o sistema de descida também automático. Ela vai fazer a frenagem automática, identificando qual roda que tem mais aderência ao solo. Quando você tiver um off-road 4x4, com a parte com mais buraco, você consegue fazer a identificação dessa roda para descer com mais segurança. Sem que você coloque o pé no freio. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Também, olha o detalhe aqui imitando no caso carbono, como vocês podem ver que tem aqui a opção para dois porta-copos para você fazer a utilização. E uma novidade aqui é essa parte com essa base para você fazer recarregamento do celular sem fio por indução. Se o seu smartphone tem essa tecnologia compatível, você consegue fazer a utilização. Outro detalhe cinza que faz o contorno aqui em toda a parte aqui, onde está localizado o câmbio automático, que é de tipo sequencial de 6 velocidades. Nós temos aqui câmera de ré, que já tem um sistema 360 graus. Então você consegue observar o que está à volta aqui do veículo e também a parte com a ré. Se você apertar aqui, ele vai mudar só para a parte de ré. Se você voltar aqui e esterçar a direção como eu fiz agora, ela vai aparecer o ângulo dessa extersão aqui, tanto do lado como na parte de trás. Isso facilita para quando você for estacionar o veículo. E o detalhe aqui para vocês verem, no painel tem a tecla chamada aqui VIN. Se você estiver no modo P ou neutro, aí você consegue apertar essa tecla VIN e automaticamente você vai ter a visão aqui 360 graus. E também o que está à frente do veículo que está mostrando ali. Se você apertar mais uma vez, ela já vai mudar aqui para o lado esquerdo e lado direito. E você apertando mais uma vez, ela volta para a tela da multimídia. Então realmente facilita bastante. Outro detalhe aqui, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês. Então você vai apertar aqui, vai vir na parte do painel. Aí no caso ela vai disparar ali, mostrando a parte traseira do veículo. Como eu já estou bem aproximado aqui do carro e olha, vocês veem aqui no sistema 360 graus. Então realmente facilita bastante a utilização desse sistema 360 graus. Aqui, se você apertar para o lado aqui, no modo Drive, colocar para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas de marchas manuais no veículo. Para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas. Então você consegue utilizar em uma descida de serra com um freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer, no caso, uma ultrapassagem com mais torque, para ter um giro maior no motor ou uma retomada de curva. Facilita para você utilizar no dia a dia. Freio de estacionamento, continua sendo manual, com detalhe aqui com a linha bem aparente. E aqui nós temos a inscrição GRSW4 e o número aqui 842, que é a produção do modelo. Nós temos também aqui três modos de condução, que é o modo de economia, modo normal e modo esporte. O modo esporte vai trazer um giro maior ao motor e vai fazer a troca do sistema de transmissão automática mais alto, mais elevado. Então você vai ter essa opção para você fazer a utilização. Também aqui nós temos o detalhe, um sistema de tração e estabilidade que você pode estar ligando e desligando. Lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. E também bloqueio do diferencial traseiro, quando você estiver em off-road, quando necessitar, você vai ter essa opção também para estar utilizando. Descanso abraço todo revestido em couro, bem macio ao toque, com essa linha vermelha aparente. E você puxando aqui, você tem todo o espaço para estar utilizando aqui no interior, da forma que você deseja. O revestimento aqui do banco dianteiro, nós temos essa parte em couro que é mista. E aí nós temos essa linha toda aparente. E aqui ao centro, já é um tecido ultra suede, que muitos chamam aí de alcântara no caso. Então ela é preto com esses pontilhados vermelhos. Essa parte de cima também é inscrição GR. Aqui as laterais para trazer mais conforto para você que está utilizando. Regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol. Você puxando o espelho, ele já acende a iluminação, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro. As alças para você estar subindo aqui no veículo. E aqui, o Twitter com a inscrição JBL que tem ali. O alto-falante ali também, JBL com detalhe prata. Isso você vai ver espalhado pelo carro, esse sistema JBL. Retrovisor que é do tipo fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Um carro vindo com farol alto atrás de você. É um item de segurança importante. E no teto nós temos porta-óculos, a iluminação em LED. E esse botão que você pode estar acionando ou desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você vai deixar algo que se mova no veículo, você desliga para que ela não soe ou dispare o alarme do veículo. Ajuda bastante. Também todo esse acabamento bem macio ou toque, como vocês podem ver, com a inscrição SW4 aqui nesse botão. Que já é a abertura do porta-luvas aqui, que é climatizado. Você puxa esse botão aqui e você pode deixar algo aqui para consumir. Uma água, uma fruta, para você consumir depois. Vai manter um pouco climatizado. E também o porta-luvas maior abaixo, que ele desce bem devagar, como vocês viram. Com todo esse espaço para estar utilizando. Também porta-copos aqui para você utilizar do lado do passageiro. Tem também do lado do motorista. E esse detalhe cinza-metálico. Aqui todo o acabamento do painel é com plástico rígido. Em preto fosco. As saídas de ar aqui com esse detalhe black piano. Relógio digital para quem está na lida, no campo. Facilita para que não dê partida no veículo para estar utilizando. E os detalhes aqui na porta do motorista. Todos os comandos aqui são iluminados. E aí nós temos a abertura dos vidros elétricos com a função auto-down. Ela sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos. Trava das portas. Rebatimento aqui dos retrovisores. Basta você apertar o botão aqui. E também regulagem elétrica dos retrovisores. Tanto do lado esquerdo, como do lado direito. A alça aqui também para o motorista. E o detalhe aqui com o sistema JBL. Com a inscrição aqui. Com o Twitter. E também o alto-falante, como vocês podem ver ali. Também porta-copos aqui para o motorista. E aqui na parte do painel já temos uma seleção de coisas para estar utilizando aqui. Esse botão que está a parte aqui acesa. São dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O IDLE UP já é um botão que você aciona em dias mais frios. Para ela regular a marcha lenta ali do motor. Para ajudar na partida de manhã. E também esse botão aqui para estar desligando a abertura do porta-malas traseiro. Caso você queira. E uma outra opção mais abaixo aqui é para abrir o porta-malas traseiro. Caso você queira de forma automática. A seleção VIN do sistema 360 graus que eu mostrei para vocês. E aqui já faz parte do sistema DPF que eu mostrei na apresentação do motor. Que é o filtro de micropartículas do diesel. Geralmente esse processo vai acontecer de maneira automática. E quando não acontece de maneira automática. Vai aparecer uma mensagem no painel. E você aperta ali para poder acionar o sistema. Enquanto ele está funcionando ali. Você vai perceber que ele vai subir a rotação do motor. O motor processo leva em torno de 5 a 7 minutos mais ou menos. E você não pode desligar o veículo quando ele começar o processo. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. E a abertura do tanque de combustível se necessário. O seu volante aqui é multifuncional. Com regulagem de altura. E também regulagem de profundidade. Então nós temos todo esse revestimento em couro. Com essa linha aparente em vermelho como vocês podem ver. E a inscrição GR com esse detalhe cinza metálico. Aqui nós temos comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via bluetooth. E também o logo cromado da Toyota. E aqui do outro lado nós já temos a parte da utilização do computador de bordo. Que são 16 funções. E mais abaixo aqui o sistema Toyota Safety Sense. Que vem incluído o ACC no veículo. Que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Que é essa alavanca que está aqui. Vamos supor que você está na estrada a 80 km por hora. E o carro à sua frente está a 60 km por hora. E você não percebeu que o carro diminuiu a velocidade. Se você setou aqui a 80 km por hora. O modelo vai se igualar a velocidade do carro que está à frente automaticamente. Para você não ter uma colisão traseira. É um sistema que ajuda bastante. Já esse outro botão que está aqui faz parte da assistência aqui de mudança de faixa involuntária. Se você estiver despercebido ao volante. Ele vai soar um alerta sonoro e também visual na parte do painel. Para identificar que você está saindo da faixa. Caso você não dê seta para o lado esquerdo ou direito. Então se você estiver saindo da faixa. Ele vai fazer esse alerta aí. E também fazer correções para que você volte a faixa o quanto antes. Já esse outro botão aqui já é o assistente pré-colisão. Esse é o mais importante no veículo. Ele vai identificar um veículo vindo na sua direção. Um ciclista. Um pedestre. Talvez que você não veja. Então ele vai soar um alerta sonoro e visual. E você não tomando a medida evasiva. Ela vai fazer a frenagem autônoma do veículo. Evitando que você tenha, no caso, uma colisão com o veículo. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Na parte aqui do volante nós já temos pedal shift para fazer as trocas aqui manuais. E a parte do painel que nós temos o detalhe aqui para mostrar para vocês. A iluminação branca e vermelha. E também essas telas de 4.2 com iluminação branca. Como vocês podem ver. Conta giros. A parte com marcador aqui da temperatura do arrefecimento do motor. Marcador do tanque de combustível que é de 80 litros. E também o velocímetro. Na tela digital nós já temos aqui a opção com a temperatura exterior. A parte aqui com a seleção do câmbio que está ali no modo parking. Modo eco ali que está utilizando. E também o odômetro total que está mais abaixo. Média do veículo que você consegue estar fazendo também. Média instantânea e quanto você consegue rodar com o veículo. Se você colocar aqui para baixo. Na parte do seletor aqui. Você tem aqui a opção com autonomia. Se você colocar para baixo mais uma vez. O modo de indicação que ele tem entre o tempo de partida, o tempo de cruzeiro e o tempo que o veículo ficou parado. Mais uma vez a comparação de consumo e as médias de consumo. Você colocando aqui para baixo mais uma vez. Velocímetro digital. Colocando para o lado direito. Você tem uma bússola de navegação para facilitar. E também para o lado direito mais uma vez. O que está passando na rádio. Ou no aplicativo que você está ouvindo. Ou na TV digital. Se você colocar para o lado direito mais uma vez. A parte dos sistemas de segurança que está ligado e desligado. E para o lado direito mais uma vez. Todas as mensagens que são importantes no veículo. Desde o farol que ficou ligado. O cinto de segurança que não foi colocado. O combustível que está acabando. Vai aparecer tudo aqui. Se você colocar para o lado direito mais uma vez. Nós temos as configurações gerais. E você descendo aqui para o BSM. Você consegue ligar ali. O sensor de tráfego traseiro. E também sensor de ponto cego nos retrovisores. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui. Da SW4 modelo GR Sport. Que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo. Na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo. Você possa estar acompanhando algum detalhe. Deixa aí nos comentários. O que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo. Até o seu final. É fã da Toyota. Seguidor aqui do nosso canal. Chegou a hora da participação. Do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje. Vai para Odilei Araújo. Da cidade de Campo Novo. Do Parecis. Lá no Mato Grosso. O segundo salve do canal. Vai para o meu amigo. O Aderson Miranda. Da cidade de Baldin. Lá em Minas Gerais. Que insistiu bastante por esse salve. Tá aí meu amigo. O terceiro e último salve do canal. Vai para Edivaldo Rodrigues. Da cidade de São Paulo. Na sua capital. Que também insistiu bastante aqui por esse salve. Se você deseja receber um Salve Toyoteiro. Nos próximos vídeos aqui do canal. Deixe aí embaixo nos comentários. O seu nome. Sobrenome. A cidade. O estado que você deseja. Para que eu te mande o salve. Muito obrigado. Mais uma vez. Por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima.